Comece a gravar 50 metros e entre na plantatória e tome a primeira saída da Brasília, por exemplo, 116 km Vira, né? Toda vez a outra visão é pra isso É porque a gente sempre dobra em dia que é, né? É uma viagem que rende bastante, né? Ah, é verdade Fica 800 km, outro dia 900, né? E a gente pegou um dia carregado de caminhão Então a gente acabou Terminando Terminou a gente tinha que ir, é de Ju, né? São Paulo com Ju também Aqui eu vou manter a direita Atenção, Lombada Esquerda e direita A gente já tá ali, né? A gente já não aconteceu ali Mas bateu uma vez que vem A gente chegou à noite também Sim, sim, chegou à noite também A gente foi de certeza boa A gente chegou à noite também A gente chegou à noite também Salveiro foi também Passava a tardezinha, né? É, passava até às duas da tarde É, duas da tarde e da tarde, né? Aí chegava em cima às seis da noite Que vai chegar Eu não dei também O 제일 que se abriu a na Brasileu 116 Sua a eira Sou a eira Cida 215 km pela Brasileu 116 Vamos lá. 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 Vamos lá.